O processo de adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados é muito mais simples do que parece e estamos aqui para te ajudar. A maior parte do trabalho é analisar quais dados a sua empresa armazena e com isso traçamos estratégias personalizadas para seu negócio a fim de protegê-lo contra sanções relativas a LGPD. Por fim, e o mais importante, ajudamos você a estabelecer uma cultura de proteção de dados dentro da empresa, engajando seu pessoal e assim garantindo a privacidade de dados. Com todos cientes dos riscos e obrigações, fica muito mais fácil proteger seu negócio.